Pera aí, pera aí, pera, 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 vamos aparecer junto, pra ele ver que nós tá aí muito e se render. Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Bora, então bora, bora, bora. Parou, 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 velho. Eu matei um, matei um. Eu tô lá fora, a blindada tá atirando. Viado, eu sou o mais azarado do mundo, viado. Olha como é que eu morro pra esse cara ruim, mano. E se asar, se isso não for azar, eu não sei o que é, viado. Se isso não for azar, eu não sei o que é, viado. Eu podia parar na frente e fuzilar todo mundo, eu morro igual um pão, viado. Eu morro igual um idiota, mano. Que raiva, mano, que vontade de... Vocês viram como é que eu morri, mano? Isso é azar, viado, isso é azar, mano. O cara caga uma bala em mim, isso é azar, viado. O cara caga uma bala em mim, isso é azar, viado. Obrigado.